Fala, galera! Aqui é o Eddie Trazeiro Mais, um vídeo pra vocês, dessa vez não é o episódio 161, lá ele, de Bleach. Cara, episódio passado foi um episódio muito, muito, muito necessário pra Rukia, velho. Que episódio perfeito pra ela, mano. Muito bom, gostei bastante daquele episódio. E, assim, aqui, eu estou pensando, tipo, beleza, o que vai acontecer agora? Rukia conseguiu derrotar seu oponente, que é um arrancar, né? Número 9. Então, assim, pô, é uma baita conquista. Itigo tá correndo, Uriu tá correndo, Shed tá no chão e o Renge tá lutando. Então, provavelmente, vai focar no Renge, porque ele é o único que tá lutando agora, né? O resto tá tudo ou caído ou correndo. Então, provavelmente, o foco vai ser aqui agora. Mas, eu tô pensando assim, o Itigo, ele tá com uma ambulância debaixo do braço. Então, ele pode ser essa pessoa que chega na Rukia e chega no Shed e fala assim, vai, baba neles. E aí, a menina enfia a dedo na goela e blá. Nojento, mas, enfim. Isso pode acontecer, tá? Então, assim, provavelmente, essa vai ser a pegada. Então, aqui nesse episódio vai ser luta do Renge e talvez o Itigo ajudando quem tá ferido. Então, vamos ver tudo direitinho aqui. Vamos ver se vai ser essa pegada mesmo ou não. Pode criar uma coisa totalmente diferente. Pode ser, tipo, focado mais na Orihime lá e na pressão psicológica que ela tá sofrendo. Vamos ver tudo direitinho aqui. Mas, antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante. Meta de ser inscritos para começarmos a assistir o Opi. E, também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Sem relação, para lá, para o React. É, ó. Porque ele é o único que tá lutando agora, então faz sentido focar em ele. Isso aconteceu porque você não quis ouvir tudo o que eu tenho a dizer. Ele criou essa sala aí, reduzindo sua força? Exato. Você tem razão. Eu não tenho confirmado isso, realmente. Nada novamente olha com você. Eu tenho informações sobre o seu bancário, o seu estado. Habilidades e pressão do seu ritual. Como realmente, se possivelmente, seu poder de ataque, se iniciou na composição de seu reche. E foi simples e realmente. Eu usei as informações que coletei para preparar esta câmara, de forma que seu bancário funcionasse. Filha da mãe. E como conseguiu informações concretas sobre o meu bancário? Só um concorrente sobre um ataque dele saberia tanto sobre isso. Como é possível? Exatamente. Porque o meu irmão me disse. Ei, ei. Lembra do meu... Acho que... Devia prestar mais atenção. Mas tudo bem. E eu tenho que repetir. Preste atenção. Meu nome é Zaria lá. O Redis. Você já ouviu falando de um filme de Redis? Você já ouviu falar de um filme de Redis? Você já ouviu falar de um filme de Redis? Você já ouviu falar de um filme de Redis? Você já ouviu falar de um filme de Redis? Então, você lembra daquele inútil? Putz. Eu acho que você faleceu por isso. Pelo jeito que você está falando. Parece óbvio que você não está aqui para me dar. Só um touco você pensaria isso. Qual é? Por isso que eu escolhi você. Eu consegui informações sobre o seu bancário através do seu obrejo. Paracias que coletam dados espirituais. Eu os coloquei pelo corpo dele. Coletei os dados perdidos durante a autópsia. Para mim, eu passava de uma caixa construída para carregar o meu eixo. Eu não sou infantil a ponto de ficar sacado com você. Para quebrar a minha caixa. Eu perdoo você. Você é muito doente. Concordo. Esse é um jeito muito grosseiro de desacreditar. É muito pesquisa a sua parte. Eu achei interessante o óculos dele. Bom, tanto faz. Afinal, você não tem como vencer e nem fugir. Isso vai ser interessante. Esta será a primeira vez que verei alguém usar um bancário. Para ser sincero, estou tão empolgado com isso. Que nem precisarei lutar. Você só adiará o inevitável. E eu não quero... Tem que estar lá os dedos todos? Quando você morrer. Ué, de novo essa cena? Ué. Ué. Impossível. Mataram ele no... Cara, o fato da espada crescer dentro da cabeça dele foi... E ela puxando para baixo, melhor ainda, velho. Eu real, eu real achei que eles não iam fazer isso. Mas eles fizeram. Olha. Que tu? O que devemos fazer? Aqui, garoto. Que chique mais retículo de mulher. Esse aí, parece aquele cara do Street Fighter 2. 2? É, eu acho que é Street Fighter normal mesmo. Ai, é foda. É, oi? Oi? Não, não, oi não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Eu. Eu quando minha mãe me acordava. Leta raposa. Pranto da auto, não, não. Você olha pra fazer um casaco, quando você é uma agressista... E você não vai fazer tudo bom! Perto. Quer que eu to um parante dosしかos? Lililete ou Lolilete? Opa. É o karonieê. É que ele morreu. Eualnızônia. Bom, pelo visto, esses arranqueiros são iguais aos capitães, né? Tem os seus tenentes do lado. Não, não julgue uma pessoa esperta, velho. Ele só pode estar brincando com você. E ele mesmo falou que ele não é bom de luta, então... É, ele está óbvio que ele estava só brincando com você. O cara é um psicopata. Ah, você não bate com a imagem que tem de você. É lento demais. Miserável. Será que ainda não entendeu? Eu estava brincando com você. Há quanto tempo você levaria para descobrir a minha direção? Claro, por inferno. Isso é um jeito diferente de dublagem. Eu gostei, tá? O Itigo falando vai-se da Narcária. Foi uma frase forte. Esse aqui vai pro inferno, vai-se ferrar. Eu acho isso legal. Bom, parece que você não... Por que eu sinto que o cabeça de ovo vai ser importante aqui? Eu acho que eu nunca mais vou precisar estudar os seus ataques. Mais um corte no ombro. Eu posso entender seus ataques, é isso mesmo que comece. Deve ser os tenentes dele, né? Será que o óculos dele, tipo, meio que dá uma informação pra ele? Você é bizarro, tá? Ele tem um ponto no ouvido? Ou, como eu falei, é o óculos dele? É mais que amigo, é friend. Eu sabia que você iria agir assim. Devo dizer que você é realmente divertido. Mas já te disse várias vezes. Você não pode ferir com espada só com o seu shikai. Tente colocar isso na sua cabeça. Toma! É que você falou um nomezinho que não pode ser falado. Tá machucadinho aqui, ó. O que aconteceu? Foi além das suas expectativas? Qual é o problema? Acho que não teremos uma luta aqui agora deles dois, ó. Duvido muito. Duvido muito. Ele só vai, tipo, aparecer e zoar ele e vai embora. Quer ver? Já faz algum tempo, né? Sem fio de almas. Não sei. Eu sinto que não... Ainda não é hora deles lutarem aqui agora, tá ligado? Mas, se tiver a luta, eu não volto a reclamar. Porque ia ser uma luta do cacete. Eu sinto várias pessoas escritas mais do perto. Alguém está lutando. E aquela pressão escritual diante será a Kukia. O que foi? Você é um desacuinha? Pode ser com o seu amigo? Eu não tenho nenhum estudo. O que é um acerto? O peixe? Pode deixar isso. Tá fazendo isso de propósito, né? É muito divertido brincar com o cara sério quando se tem uma incrível coisa acômica, não é? Ele me lembra o Deadpool. Você fala demais, sabia? Tem um jogo do Deadpool, se eu não me engano, que ele é igualzinho a ele, assim, ó. A comédia é igualzinha. Inclusive, eu queria jogar esse jogo do Deadpool, nunca joguei. É um joguinho já antigo, já. Ou teremos essa tal luta aqui. Nossa, e essas escadas aí, parecendo aquela escada do... Da Elite 4, do Pokémon. Pokémon Black e White ainda. Que é uma puta escadaria gigante, assim, ó. Ó, você decorou o nome dele. Parabéns, eu não consigo fazer isso não. Você sabe o meu nome. Mas eu acho que eu nunca te disse que eu vou... O Green Joe não falou o seu nome? Não era nove? Então, você está trabalhando com possibilidades. E você não está voltando com ela. Então, não tem como saber. A consciência sincronizada é um dos talentos do espada número humano. Ele tinha muitas responsabilidades e esta era o maneiro. No momento exato que ele começa a lutar, ele envia informações sobre os inimigos a cada um de seus companheiros. Ah, tá. Então, tipo, ele fez de propósito. Ele sabe o que ele fez no corpo da Hulk. E aí, por isso que ele mandou informação pra eles. Tipo, ó. Gente, eu meio que... Vai, sei lá. Perfurei o coração dela. Então, eu sei que eu matei ela. Por mais que ela ainda esteja viva. Mas é isso, galerinha. Perfurei o coração dela. É nóis. Morri, mas faço bem. Como eu falei, ela não pode mandar as presilhas lá onde ela está. Eu preciso sair. Eu não aguento mais. E outra, isso também pode ser um plano deles, né? Mais pressão psicológica na Orihime. Aonde você está indo? Cara, o dublador do isco é muito bom, velho. Ah, sem problema. Ele vai e fere a menininha que está no Brasil. Já que esse é o problema. E se eu disser que fui eu que fosse o Orihime, não ia vir para o Moeco? Aí você tem um problema. Eu sabia que ela não tinha vindo para o Moeco-Mundo por vontade própria. Que, na verdade, você tinha algumas dúvidas sobre mim, não é? E apesar disso, você e seus amigos vieram salvá-la. Viserável. Você entende que preço? O senhor causa o Orihime está sendo chamado de traidora. De traidora? Mas é claro, se ela não fosse chamada assim, significaria que calculamos algo muito. Como eu falei, eu não colocaria eles aqui e agora se enfrentando. Mas se quiserem colocar, não tem problema nenhum. Parece que vai ser uma outra boa. Eu colocaria bem mais para frente. Papo dele sem bem que um subchefe, tá ligado? O papo é bem longe daqui. Ele não quer me deixar passar, né? Mas infelizmente as coisas não vão acabar do jeito que ele quer. Eu tenho que reagir rápido. Lembra assim desse cara. Vivo. Já puxou a Bankai, já não tá nem aí. Porra, então tá bom. Vai acabar? Então... Bom, como eu falei, eu não colocaria eles aqui e agora se enfrentando. Eu colocaria mais para frente para ele ser meio que um subchefe. Até porque ele é o que mais está tendo destaque, né? Entre os outros. Então assim, eu faria eles derrotarem quase todos ou até mesmo todos antes desse aqui. E aí sim ele vai e é meio que um subchefe para, sei lá, o chefe ser o Aizen ou ser o... Acho que é Gim, né? Gim. Ou ser aquele cego lá, tipo, algum desses três serem o chefe, chefe mesmo e ele ser o subchefe. Mas, assim, tem a possibilidade também deles só, tipo, lutarem, 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 os dois irem para o lado, assim, tipo, ó, beleza, é isso. A gente lutou aqui, cada um vai para o seu lado depois e isso. Seria um pouco estranho, tá? Seria um pouco estranho. Mas tem essa possibilidade. Mas eu acho que aqui vai ser uma luta de... Um vai ter que matar o outro. Eu acho. Como eu falei, tem a possibilidade de eles se enfrentarem e depois cada um para o seu lado. Mas não faria sentido. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, porque se realmente for uma luta ou luta mesmo aqui, séria, vai ser interessante ver. Então, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até. Tchau.